No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 20 de agosto de 2018. Neste mesmo dia, em 1779, há 239 anos, nascia o religioso Frei Caneca. E nesta mesma data, em 1946, há 72 anos, nascia o ator e diretor brasileiro José Wilker. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Multas para estabelecimentos do Rio que descumprirem a lei dos canudos plásticos serão aplicadas em 30 dias. Projeto de lei para pagar o 13º de servidores em dia entra na pauta da Alerje. Explosão atinge refinaria da Petrobras no interior de São Paulo. Governo federal vai enviar 120 homens da Força Nacional a Roraima. Plano econômico de Nicolás Maduro entra em vigor na Venezuela. Famílias separadas pela Guerra da Coreia se reencontram após décadas. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lacraram uma gráfica em piedade na zona norte do Rio de Janeiro. No local foram apreendidas grandes quantidades de material de campanha sem CNPJ e com irregularidades na tiragem constante das notas fiscais e também nas dimensões. O TRE do Rio de Janeiro não informou quais os candidatos e partidos a que pertenciam o material. E o juiz Daniel Vargas, responsável pela fiscalização da propaganda na capital, determinou a interdição temporária do imóvel. A operação de fiscalização foi determinada pelo coordenador de propaganda eleitoral do Estado, juiz Mauro Nicolau Júnior. Apesar da Polícia Militar do Rio de Janeiro ter recebido 580 novas viadoras em abril deste ano, o número de veículos parados com defeito continua muito alto e o patinamento comprometido. É o que constatou a primeira vistoria do Ministério Público do Rio de Janeiro durante o período de intervenção federal. Os promotores verificaram que apenas 43,5% da frota estão em baixa. Em 2016, as oficinas da corporação começaram a ser desativadas e o serviço foi terceirizado. E com essa crise financeira, a manutenção foi suspensa. O contrato previa que a polícia poderia repor em até 48 horas uma viatura que precisasse de reparo e que seria reposto por um emprestado da empresa. A lei que proíbe o uso de canudos plásticos em bares e restaurantes do Rio de Janeiro completou um mês neste domingo, mas as multas começam a ser aplicadas no dia 19 de setembro. Segundo a regulamentação, os comerciantes têm 60 dias para se adequar às novas regras e passar a oferecer canudos apenas de papel. A coordenadora de alimentos da Vigilância Sanitária, Aline Borges, alerta para o uso de canudos plásticos em embalagens que informam erradamente que ele é biodegradável. Aline diz ainda que as multas vão ser aplicadas por descumprimento da lei e vão variar dependendo do tamanho do estabelecimento, de R$ 651 até R$ 1.600. Nessa terça-feira, o projeto de lei complementar para pagar o 13º salário dos servidores no fim do ano vai entrar na pauta da Assembleia Legislativa do Rio. E por meio dele, o Palácio Guanabara espera receber entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão. Trata-se de um refinanciamento que vai permitir a redução de uma multa e de juros de mora a empresas que têm dívidas de ICMS com o Estado. Para ser beneficiada, os devedores vão ter que apresentar um plano que varia de cota única a até 60 parcelas para pagar o que devem. O texto, que será votado pelo Parlamento Estadual, já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, vinculado ao Ministério da Fazenda. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Prefeitura do Rio lançou neste domingo o concurso cultural Rio Foto 2018 em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia. A competição vai desafiar os usuários do Instagram a mostrarem sua versão do município a partir de fotografias feitas pelo celular. As 16 fotos vencedoras vão fazer parte da exposição Foto Rio 2018 no Parque das Ruínas em Santa Tereza. Para participar, o usuário deve ser fotógrafo amador, ter mais de 18 anos, seguir a página da Prefeitura no Instagram e marcar na legenda da foto a hashtag Prefeitura Rio e hashtag Rio Foto 2018. O concurso acontece até o dia 31 de agosto e os ganhadores vão ser anunciados no dia 6 de setembro. A exposição Rio Foto 2018 vai acontecer entre os dias 20 e 28 de setembro. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe até o dia 19 de setembro a exposição Monstros no Cinema. A mostra faz um apanhado de filmes de monstros que têm aterrorizado e encantado plateias de todo o longo da história do cinema. Reunindo alguns dos principais filmes já produzidos sobre o assunto, a programação também inclui mesa de debate, aula magna e uma oficina de maquiagem. A entrada é gratuita e o CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. Nesta semana, cinco bairros da zona norte e oeste da cidade recebem das 10 da manhã às 2 da tarde a visita da Biblioteca Volante da Prefeitura do Rio para empréstimos gratuitos de até dois livros a cada solicitante. Para participar, basta apresentar documentos de identidade e comprovante de residência no município do Rio. Nesta segunda-feira, a Biblioteca Volante está em Cordovil, na estrada Porto Velho, número 320, na terça, em Coelho Neto, na Praça Virgínia, Cidade, na quarta, no Jardim América, na rua Sebastião Bá, na quinta, em Madureira, na Praça do Patriarca e na sexta, em Realengo, na Avenida Santa Cruz, número 1015. A devolução dos livros pode ser feita no mesmo local do empréstimo, no prazo de 14 dias, quando a biblioteca volta ao bairro ou diretamente na sede da Biblioteca Volante, na Avenida Monsenhor Félix, número 512, em Irajá. O Instituto Moreira Salles recebe a exposição fotográfica, um retângulo na mão, uma retrospectativa de Sérgio Larim. A mostra traz um panorama de produções do fotógrafo chileno, conhecido por retratar a paisagem e, sobretudo, os habitantes de seu país e de tantos outros destinos por onde passou. Larim costumava criar imagens com ângulos e cortes poucos convencionais e integrou o time consagrado da Agência Magnum na década de 60. A entrada é gratuita. O instituto funciona de terça a domingo, de 11 da manhã às 8 da noite, e fica na rua Marquês de São Vicente, número 476, na Gávea. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. Temperatura estável, umidade relativa no ar, 72%. Para amanhã, a previsão também é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. As candidaturas femininas nas eleições de outubro chegam a 30,7%. O número é equivalente a 8.435, do total de 27.485 pedidos e registros encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral. O Centro-Oeste é a região com maior percentual, com 31,14%. Depois, em Sudeste, o Sul, o Nordeste e a região Norte. Pela legislação, 30% é o percentual mínimo de candidaturas do sexo feminino por partido. Em 2014, as mulheres representavam 8.100, ou seja, 31,1% das candidaturas. Apesar da baixa evolução, analistas políticos consideram positivo o percentual registrado e observam mudanças na forma como as eleitoras devem escolher seus candidatos. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central mantiveram a estimativa de crescimento da economia e inflação neste ano. A informação consta de uma pesquisa Focus, publicação elaborada semanalmente pelo Banco Central com projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, segue em 4,15%. E para 2019, também foi mantida a projeção de 4,10%. Para 2020, a estimativa é de 4 pontos percentuais. E para 2021, foi ajustada de 3,93 para 3,90 pontos percentuais. Um incêndio atingiu a refinaria de Paulínia, no interior paulista, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram apagadas. Testemunhas relataram uma espécie de terremoto por conta deste incêndio. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram apagadas. A Replan é a maior refinaria da petroleira, com capacidade de processamento de 434 mil barris de petróleo por dia. E a produção corresponde a 20% do refino do petróleo no Brasil. Governo Federal vai enviar a Roraima um reforço de 120 homens para a Força Nacional, além de, no próximo domingo, 36 voluntários da área da saúde para atendimento aos imigrantes venezuelanos em parceria com hospitais universitários. As medidas estão entre as ações anunciadas pelo presidente Michel Temer após uma reunião de emergência com ministros no Palácio da Alvorada, convocada para avaliar a situação na fronteira do Brasil com a Venezuela. De acordo com o Ministério da Segurança Pública, nesta segunda-feira irão 60 homens e depois mais 60, ainda sem data definida, o que totaliza 151 homens na Força Nacional em Pucaraíma, com os 31 que já se encontram no Estado. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, até o fim deste ano, os Correios querem anunciar um serviço de entregas que funcionem de forma similar ao que é feito com a Uber. Por meio de um aplicativo de celular, um usuário poderá chamar um prestador de serviço, sendo carro, moto ou até mesmo uma bicicleta, para que entregue sua encomenda em um determinado endereço. Para realizar a implantação do aplicativo, a estatal tem negociado parceria com uma empresa de tecnologia para lançar o programa e que a expectativa é bater o martelo já nas próximas semanas. O objetivo é oferecer um serviço ágil à população. Já na Índia, o governo planeja enviar uma nave tripulada ao espaço no ano de 2022. Quem anunciou foi o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, em discurso à nação. A Índia será o quarto país, depois da Rússia, Estados Unidos e China, a realizar façanha científica e tecnológica, destacou o parlamentar conservador. Já a Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou esses dias que em 2019 vai enviar uma missão não tripulada. Para os interessados em curtir um programa cinematográfico, olhem que interessante esse aplicativo. Uma empresa lançou o guia de cinéfilo chamado Alfred. O novo aplicativo não só agrega horários, como também sessões de diversos filmes do país. Como diferencial, a plataforma do Alfred funciona como uma rede social que guarda preferências cinematográficas de cada usuário, bem como avaliações e buscas realizadas. A desenvolvedora do app, a Flix Media, é especializada na comercialização de espaços publicitários no setor de cinema. Já uma startup com sede localizada em Munique, na Alemanha, realizou um teste para um desenvolvimento final de um veículo solar totalmente elétrico, que permite que você carregue enquanto dirige. O nome do modelo automotivo é Sion e possui células solares integradas em sua carroceria. O transporte pode ser carregado por via solar, de tomada de força convencionais ou outros carros elétricos. A produção de Sion vai começar no segundo semestre de 2019 em uma de suas fábricas alemães. E a empresa já tem cerca de 5 mil pedidos. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança. Com aniversário hoje, 0,3715% e o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,9332 para compra e R$ 13,9352 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4929 para compra e R$ 4,4956 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954 e inflação de julho, medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51%. A Bovespa opera em queda de 0,3%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O ministro de Transporte da Itália, Danilo Toninelli, pediu sanções contra Malta, acusando o país de não resgatar botes com migrantes no Mediterrâneo e deixar o trabalho para a Itália. Este é a mais recente disputa entre os dois países devido ao tema. Toninelli afirmou, através das redes sociais, que a União Europeia tinha que abrir os seus portos para a solidariedade e receber migrantes resgatados do mar. O governo italiano havia prometido reprimir a imigração, apesar de o fluxo ser agora menor do que no passado. A Itália teve mais de 650 mil chegadas no seu litoral desde 2014. A Suprema Corte do Iraque ratificou resultados das eleições parlamentares do dia 12 de maio, e a informação foi divulgada pelo porta-voz do Supremo nesse domingo. E essa medida marca um início ao prazo de 90 dias para que os partidos vencedores formem um governo. Em junho, o Parlamento ordenou uma recontagem manual nacional dos votos que foram contabilizados eletronicamente, depois de um relatório do governo ter dito que houve violações generalizadas, culpando a Comissão Eleitoral. E a recontagem resultou pouca mudança em relação aos resultados iniciais, uma vez que Mogdad Al-Sadr manteve a sua liderança, se posicionando para ter um papel central na formação do próximo governo. Entra em vigor nesta segunda-feira o pacote de medidas do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para tentar conter a inflação, prevista para 1 milhão por cento neste ano no país. A principal mudança do chamado madurado será o corte de cinco zeros da moeda local, que passa a se chamar Bolívar Soberano, e o novo câmbio, que prevê 96% de desvalorização da moeda do país. O Bolívar Soberano terá oito notas diferentes e duas moedas metálicas. A nota de maior valor do sistema, que começa a sair de circulação, é a de 100 mil bolívares. A reforma monetária é uma tentativa de controlar a hiperinflação no país. E os idosos sul e norte-coreanos se reencontraram nesta segunda-feira na Coreia do Norte pela primeira vez, desde que as suas famílias e a península foram separadas pela Guerra das Coreias. Essa nova série de reuniões de famílias divididas é a primeira em três anos e foi decidida após a reunião do líder norte-coreano Kim Jong-un e do presidente da Coreia do Norte, Moon Jae-in, em abril deste ano. Os reencontros acontecem em um resort na cidade de Monte Kongang, sob a supervisão de agentes norte-coreanos. Até a próxima quarta-feira, 89 idosos sul-coreanos e seus companheiros de viagem passarão 11 horas com os familiares do norte nesse local. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Unicef aponta que seis em cada dez crianças no Brasil vivem na pobreza. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Um estudo inédito apresentado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, mostra que seis em cada dez crianças no Brasil vivem na pobreza. O levantamento mostra que entre as crianças brasileiras que vivem na pobreza, seja por privação de renda ou de direitos, 13,9 mil não têm acesso a nenhum dos seis direitos analisados pelo estudo e estão completamente à margem de políticas públicas. Segundo o coordenador de políticas de qualidade para a infância do Unicef no Brasil, Mário Volpe, essas crianças e adolescentes têm até 17 anos e são monetariamente pobres ou estão privadas de direitos como educação, saneamento e moradia. A pobreza na infância é mais ampla do que simplesmente renda. O Unicef analisou a situação da educação, da informação, da moradia, do trabalho infantil, do saneamento e da água e constatou que seis em cada dez crianças vivem no país algum tipo de privação. O estudo foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD, e mostra que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, vivem com menos de R$ 346,00 por mês na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural. Os dados do levantamento apontam que o acesso aos direitos varia entre outros fatores, com o local onde moram e com a cor dessas crianças e adolescentes. As regiões norte e nordeste aparecem com os maiores índices de privação de direitos, com exceção de moradia em que a região sudeste lidera esse índice. Por conta disso, o porta-voz do Unicef faz um pedido público para as autoridades. A partir desse estudo, o Unicef faz um apelo às autoridades para que investam em políticas, programas, serviços e benefícios que vão além da transferência de renda para assegurar o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Os resultados mostram que dos 61% de crianças e adolescentes brasileiros que vivem na pobreza, 49,7% têm um ou mais direitos negados. O saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes, seja intermediária ou extrema, atingindo 13,3 milhões de pessoas seguidos por educação, água, informação, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Reportagem Cíntia Moreira. Tribunal Superior Eleitoral mostra o perfil do eleitorado em cada região do Brasil. Mais informações com o repórter Tássido Rodrigues. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. A região norte possui o maior percentual de jovens eleitores do país. Enquanto o sudeste concentra o eleitorado mais velho, a maior parte das mulheres aptas a votar estão no nordeste do país. Segundo o TSE, são mais de 13 milhões de eleitores com idade entre 16 e 17 anos no Brasil, o que representa 1% dos eleitores com voto facultativo. O estado que se destaca nessa faixa etária é Roraima, com 2,9% de jovens eleitores. Na sequência, aparecem Amapá e Acre. Já os eleitores com 70 anos ou mais somam 12 milhões em todo o país, o que corresponde a 8,2% do eleitorado brasileiro. A região com mais eleitores nesse recorte é a sudeste, com 6 milhões de brasileiros. O Rio de Janeiro é o estado com a maior proporção do eleitorado mais velho, com cerca de 11% do total. As mulheres são a maioria do eleitorado em todas as regiões brasileiras, mas no Nordeste a proporção é maior, 52,8%. O Distrito Federal possui o maior eleitorado feminino, com 53,8% do total, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. Com a colaboração de Andressa Ribeiro, reportagem Tassi do Rodrigues. O relatório mostra o barateamento de frutas e hortaliças no mês de agosto, e a repórter Cíntia Moreira novamente tem mais detalhes. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, neste mês de agosto, as frutas e verduras ficaram mais baratas nas principais centrais de abastecimento do país. De acordo com o gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab, Eric Farias, esse levantamento é feito mensalmente pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, o Proorte, que analisa as 10 principais frutas e hortaliças comercializadas nas SEASAS. O Proorte analisa a comercialização de frutas e hortaliças na central de abastecimento e dá um destaque especial para as 5 principais frutas, banana, laranja, maçã, mamão e melancia, e as 5 principais hortaliças, alface, tomate, batata, cebola e cenoura. Esses produtos, tanto as hortaliças quanto as frutas, apresentaram queda de preço de forma generalizada. Entre as hortaliças, a cebola foi um destaque com queda de 54,6% na SEASA de Belo Horizonte. Já o tomate recuou 50% na SEASA de Goiânia. Entre as frutas, o maior recuo foi o da melancia, que registrou queda de 47% no Rio de Janeiro. Já o mamão, em Vitória, caiu 32,97%. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a maior oferta de produtos foi o motivo da queda dos preços no mês. Reportagem Cíntia Moreira. Morre Kofi Annan, primeiro secretário-geral negro da ONU. E mais detalhes com o repórter Cristiano Carlos. Um dos mais conhecidos e carismáticos secretários-geral das Organizações das Nações Unidas, Kofi Annan, morreu dos 80 anos em um hospital da cidade suíça de Berna. Kofi Annan era ganês e foi o primeiro negro a comandar a ONU de 1997 a 2006. Ele ficou marcado por colocar na pauta das discussões das nações temas como pobreza, subdesenvolvimento, combate à AIDS e acolhimento aos refugiados. Em 2001, Kofi Annan, juntamente com a ONU, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Além disso, o ganês liderou ações para o desenvolvimento dos direitos humanos na África e foi enviado da própria ONU na Síria, onde tentou encontrar soluções pacíficas para a guerra civil que toma o país. O atual secretário-geral da ONU, António Guterres, publicou nas redes sociais nota lamentando a morte de Kofi Annan. Ele disse que o legado do ganês será para sempre uma inspiração para o mundo. Theresa May, primeira-ministra da Inglaterra, lembrou que Annan ajudou a tornar o mundo um lugar melhor. O presidente francês Emmanuel Macron ressaltou a força das lutas de Kofi Annan e disse que a França presta homenagens ao ex-secretário da ONU. Também pelas redes sociais, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu a oportunidade que teve de conhecer Kofi Annan e destacou a coragem e sabedoria do ganês. A informação da morte de Kofi Annan foi divulgada na internet pela fundação que o próprio ex-secretário-geral fundou quando deixou a direção da ONU em 2007. A nota não esclarece as causas da morte de Kofi Annan. Reportagem Cristiano Carlos Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. O futebol carioca fecha o primeiro turno do Brasileirão sem vitória. Contem tudo pra gente, Adriano e Mirosmar. Pois é, Cláudio Soares, um ótimo dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima segunda pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar da rodada, né? Em que os atléticos deram uma surra no Flamengo e no Botafogo. Pois é, se a gente pegar o Fluminense também, junto a 270 minutos sem ter feito um gol feito pela equipe do futebol carioca. E mais uma vez, o futebol do Rio de Janeiro deixou a desejar nesse campeonato brasileiro. Vamos começar com aquele que teve um resultado menos pior, que foi o Fluminense. Que triste. Que batou sem gols com o América Mineiro ontem à noite lá na Independência. Eu achei até um jogo muito equilibrado. O Fluminense teve boas oportunidades, principalmente no segundo tempo. O América Mineiro foi muito melhor na primeira etapa, mas recuou. Deixou o Fluminense gostar da partida. Tanto é que o Fluminense ficou até o final da partida com o jogador a menos. O jogador a mais, melhor dizendo. Já que o jogador do América Mineiro, que não fugiu o nome agora, ele foi expulso após uma dividida. E o Fluminense acabou saindo com... perdeu dois pontos lá em Belo Horizonte. É lamentar também a péssima atuação do Jackson. Ontem fez uma partida que deixou a desejar. Tanto é que o Marcelo Oliveira tirou ele na segunda etapa. Entrou o Todd. O Todd fez uma boa partida do segundo tempo. E o Fluminense que agora tem que margar a 9ª posição e tentar reverter esse resultado. Vencendo o Corinthians já na próxima quarta-feira no Maracanã, hein, Miro? O que me chama a atenção é que depois do sexto colocado, está todo mundo colado na tabela. E o Fluminense, em si, não consegue deslanchar. Ele teve várias chances de já estar, pelo menos, brigando pelo sexto lugar e não consegue avançar. Ele fica tropeçando esses empatezinhos. E o resumo do jogo que o Fluminense ontem foi o que o ilustre torcedor deles, o Lulu Santos, fala. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Exatamente. Bela comparação. Vamos falar então dos outros cariocas, Flamengo e Botafogo, que levaram 3 goleadas dos respectivos atléticos. Começaram com o Botafogo, que perdeu em casa para o Mineiro, pelo placar de 3x0. O jogo que o Botafogo começou até muito bem. Foi bem equilibrado no primeiro tempo. Mas eu não sei o que aconteceu no segundo tempo. Eu não sei se foi o cansaço da equipe alvinegra, juntando com as constantes falhas do Luiz Ricardo. A entrada do Luan também ali, que o técnico do Atlético percebeu que estava vendo a avenida ali. E o Atlético ali aproveitou, fez os gols, um com o Luan. Depois fez um contra-ataque com o Thiara, que deu o passo para o Cazares. E no final do jogo, o Thomas foi lá e fez o terceiro gol. Resultado muito ruim ontem para o Botafogo lá no Newton Santos, hein, Miro? O Thiara, que era do Junior Barraquilha, foi o nome do jogo, não fazendo gols, mas deu assistências. O Luiz Ricardo até agora está procurando ele, não achou, no estádio do Newton Santos. Mas também não só foi o Luiz Ricardo que jogou muito mal. O coletivo em si, como o todo, foi péssimo. Como talvez chamou a atenção o Luiz Fernando está errando todas as bolas. Léo Valencia perdeu umas bolas no meio de campo, que toda hora dava contra-ataque para o Atlético Mineiro. Deu tudo errado para o Botafogo ontem no estádio do Newton Santos, deixando a torcida muito irritada e fazendo acabar a inversibilidade do Botafogo, né? Que era o único Caioca invicto em casa. Pois é, e o Botafogo que segue sem vencer já quatro partidas, vai amargando mais uma derrota, está com 22 pontos. E vai ter pela frente o Palmeiras na próxima quarta-feira, lá na Arena Palmeiras, um confronto dificílimo. Quem também deixou a desejar e muito foi o Flamengo. Eu não sei o que aconteceu com o Flamengo, principalmente no início da partida, que nos primeiros 20 minutos foi varrido pelo furacão Atlético Paranaense, com perdão do trocadilho. O Atlético Paranaense venceu pelo placar de 3x0 lá na Arena da Baixada. Precisou perder de 21 minutos para sacramentar a vitória. Os gols foram marcados pelo Pablo, pelo Rafael Veiga e pelo Zé Ivaldo. Com esse resultado somado à vitória do Internacional de Oito do Paraná, o Flamengo sai da vice-liderança e está na terceira posição da tabela. Você falou dos primeiros colocados? Dos seis primeiros, acredito até que o Flamengo está apresentando o pior futebol. Está em queda. Está em queda desde o retorno da Copa do Mundo. É bem preocupante a situação do Flamengo para quem fechou o período antes Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo mais exatamente. Com uma boa vantagem. Viu essa vantagem embora por questões de partidas importantíssimas contra o São Paulo. E sacramentada essa com a terceira posição após a derrota ontem em Curitiba. Ficou muito a desejar o time do Flamengo ontem. Foi como o Cláudio Ferreira falou no Manhã na Rio com você. O Flamengo começou o jogo já no ritmo da Maísa. Meu mundo caiu. 21 minutos, 3 gols. Ninguém entendendo nada. E ficou aquela sensação que o Atlético se quisesse fazer 4, 5, 6. A vontade. Exatamente isso. Vamos pegar também o que já vinha acontecendo. Que eram as falhas dos laterais. Principalmente do Rodinei e do René. No indicado de Rodinei, né? Que dupla, né? Sim, que dupla. E a peça é a escolha do Maurício Barbieri para substituir alguns atletas. O Diego entrou em campo, ele botou o Ilharão. Que mais uma vez deixou a desejar. Também o Lucas Paquetá foi deslocado mais para frente. Também ficou apagado. E com isso o Flamengo foi sucubido diante do Atlético Paranaense. A pergunta é, o Flamengo tem elenco? Porque muitas pessoas falavam, ah, o Flamengo tem elenco e tudo. Mas não está demonstrando isso. Não repôs a saída. Principalmente as saídas do Everton e também do Vinícius Júnior. O Flamengo fica claro, evidente, que sente falta desses dois jogadores. Que eram peças fundamentais na ponta esquerda. E o Flamengo não está tendo essa reposição com o Vitinho. Que está, mais uma vez, ainda não consegue se encaixar. Eu estou tendo muita paciência para não criticá-lo. Porque, assim como aconteceu com o Everton Ribeiro. Ele está se adaptando ainda ao futebol nacional. Eu acredito ainda no potencial dele. O que acontece? Mas a paciência do torcedor do Flamengo não deixa ele ajudar. Para piorar o Flamengo, ele fortaleceu o rival. Que o São Paulo é líder e o Everton está brilhando lá. O que era do Flamengo. E quanto ao Vitinho, o pessoal já está acompanhando ele. É o Rodrigo Pipão do Botafogo. Entendeu? Que a função dos dois estão meio parecidas. Sim, exatamente. Vamos falar então daquele que pode salvar o futebol carioca nesta rodada. O Vasco da Gama. Que enfrenta esta noite às oito horas. Mais exatamente. O Ceará em São Januário. Essa é a partida que o técnico Valdir Bigode tem como provar. Que pode subir de cargo, sair do Iterino. E ser efetivado. Se greve vai ser efetivado, né? Tudo indica que sim. Para esta partida o técnico deve promover a estreia do Maxi Lopes na equipe titular. Eu já tinha entrado contra o Palmeiras. E deve também entrar o Wagner no lugar do Andrei. E o Ricardo também sai dando espaço para o Bruno Cielo. Então o Valdir Bigode fez algumas alterações no Vasco. Nesse que podemos considerar um confronto de seis pontos contra o Ceará, né Amiro? Jogo importante. O Ceará está lá embaixo na tabela do campeonato brasileiro. É um dos virtuais rebaixados. O Vasco tem que fazer a obrigação. O jogo é no ano de anuário. Ganhar, ainda mais que está com duas partidas a menos. Está em 16º lugar. Mesmo devendo partidas, a zona do rebaixamento está ameaçando o Vasco. É um jogo importante, fundamental para o Vasco. É vencer ou vencer. É isso mesmo. Então amanhã a gente comenta tudo o que aconteceu sobre esse jogo. Além de outros assuntos envolvendo o futebol carioca. Combinado, Mirosmar? Correto. Com as informações encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã. Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Multas para estabelecimentos do Rio que descumprirem a lei dos canudos plásticos vão ser aplicadas em 30 dias. Projeto de lei para pagar o 13º de servidores em dia entra na pauta da Lerge. Explosão atinge refinaria da Petrobras no interior de São Paulo. Governo Federal enviará 120 homens da Força Nacional a Roraima. Plano Econômico de Nicolás Maduro entra em vigor na Venezuela. Famílias separadas pela Guerra da Coreia se reencontram após décadas. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Tassido Rodrigues. Cristiano Carlos. E Miros Marçalês. Redação, Bruna Moura. Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias. Nas férias, Ilorane Alvim. E você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Sorriso na Rio.